É o dia que eu fui mijada pra escola, cheque Gente, uma coisa é eu gostar de ir pra escola Outra coisa é eu gostar de acordar sendo pra ir Eu tinha que estar na escola às sete da manhã Então eu tinha que acordar às seis horas Porque eu tinha que me arrumar, comer, conferir material Brigar com o meu irmão, essas coisas do dia a dia Mas eu, truqueira que sou, comecei a dormir de banho tomado em uniforme Gênia Mas a minha mãe odiou a ideia e falou Isso não vai dar certo, Francina Até que uma noite bem fria Eu tive aqueles sonhos bem gostosos Que a gente tá morrendo de vontade de fazer xixi Até que consegue aquele alívio Sabe como é? Pois é, acordei amor toda mijada e fiquei aqui ó Bem curtinho Sentei na mesa, comei rapidinho um café da manhã e ó E saí pra escola Mas eu não sabia que naquele dia era um dia de lavar roupa de cama Quando eu tava virando a esquina, amor Você escuta a minha mãe da janela Francina! Aí meu amor, acabou a moleza Eu tive que voltar a acordar às seis da manhã E ainda tive que lavar os lençóis E colocar o colchão no sol aqui Jamais ф theiruke